Cram, Secretaria de Estado de Proteção Civil, na Organização G7+, realiza terça-feira diálogo na Reconciliação do Arte Marciais, no Artes Rituais e no município de Alate. Ira, cerimônia reentrega, presidente e comissão reguladora Artes Marciais, Otávio da Concessão, Ateten. Atividade organiza o objetivo, harmoniza grupos Artes Marciais no Rituais, e durante o problema de Alate, eleição presidencial ou paz. A atividade da ONU organiza-se com a subcomissão reguladora Artes Marciais, com a ONU, o ensaio, organiza a organização Artes Marciais, durante o problema de desentendimento entre Cira e Cira, a harmonização entre Cira e Cira. Otávio da Concessão, a juventude de Cira e Cira envolvem grupos Artes Marciais, Atulabele usa atributos de organização durante a campanha de eleição presidencial. Atulabele usa atributos de organização Artes Marciais e Cira, mas a necessidade de Cira é direita atulabe, por apoio do candidato Cira e Cira, Atulabele, 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 Obrigado. O Silic Sá, o Stanislau Manoel, o Bairro TTR.